Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um resumo das leituras de junho e julho, tudo que rolou aqui no canal em termos de leitura. A cada dois meses eu vou ficar fazendo esses vídeos, o último que eu fiz desse tipo foi os livros lidos em abril e maio, eu vou deixar aqui no box de inscrição quem não assistiu. E são leituras bem legais, foram 11 livros, eu até me surpreendi com esse número nesses dois meses, ultimamente eu não tenho lido tantos livros assim, mas bem legais, teve literatura americana, literatura nacional, contemporânea nacional, teve quadrinhos, teve clássicos russo, enfim, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, ativarem o sininho de notificação, toda semana você fica recebendo as novidades aqui do canal, fica recebendo as notificações, eu lanço um vídeo no dia de terça, isso é sagrado, todas as terças e feiras tem vídeo, e dia de sexta tem vídeo extra, de vez em quando rola vídeo extra aqui dia de terça. Mas enfim, vamos fazer... Ah, tá rolando sorteio também aqui no canal, vídeo 40, eu tô sortindo livro raro da COSAC, diário de leitura, dois livros de literatura contemporânea, corre lá para conferir, vou deixar a fotinha dos livros aqui, é o vídeo 40, eu vou deixar aqui também no inbox de inscrição, enfim, corre lá para participar, é só preencher o formulário, é bem fácil. Mas vamos lá, a primeira leitura que eu concluí no mês de julho, que eu li, foi esse incrível HQ do Richard Maguire, aqui, desenhou esse livro, criou essa história, tudo pela perspectiva de um canto de uma sala, numa cidade, de uma casa nos Estados Unidos, e a história vai indo e voltando ao longo do tempo, toda a história da humanidade, desde os primórdios, dos primatas, até o futuro, inclusive, é bem interessante, é uma literatura, é um livro incrível, realmente, nota 10, excelente esse HQ. O segundo livro que eu li no mês de junho, foi O Tempo de Ligar para o Norte, enviado pela Teg no mês de maio, acho que foi no mês de maio, posso estar equivocado, foi indicação do Milton Raton. Esse livro é a Roma Sudanês, do Tayyere Salih, e é espetacular, a história do Saíde, Mustafa Saíde, que ele viveu entre a Inglaterra e o Sudão, e a história de um homem misterioso que ele conheceu, na aldeia dele, lá no Sudão, e que tem todo, é rodeado de mistério, as histórias que o homem conta, e que ele fica como ouvinte desse homem, o homem mais próximo, nem todas as pessoas têm um contato muito próximo com esse sujeito, mas é um livro interessantíssimo, eu adorei esse livro, a Teg esse ano tem caprichado em alguns livros, o Retorno à Bright's Head, o Alforge, Tempo de Ligar para o Norte, Voragem, achei livros realmente espetaculares, inclusive a gente vai tratar um pouco mais da metade do ano, tem mais coisa ainda para ver aí da Teg. Li Nelson Rodrigues, Brasil em Campo, fiz um vídeo especial na época da Semana da Copa do Mundo, vou deixar o cardzinho aqui em cima, das principais crônicas esportivas do Nelson Rodrigues, muito bom, o Nelson é um grande escritor, o maior teatrólogo do país, da história do país, a organização da Sônia Rodrigues, filha dele, escolheu crônicas que ele escreveu para o Última Hora, para o Globo, para o Gazeta de Esportes, enfim, coisas muito boas, é um verdadeiro estudo sobre o Brasil, sobre o brasileiro, sobre o futebol, interessantíssimo, confira o vídeo, eu vou deixar aqui também no box de descrição. E o último livro que eu li em junho foi O Animal Agonizante, do Philip Roth, foi uma releitura que eu faço desse livro, é um livro bem curto, 120 e pouquinhas páginas, interessantíssimo o livro, ainda não fiz vídeo com o canal, talvez eu faça, mas logo em breve vai sair de outro vídeo que você, de outro livro dele que eu li nesse mês de julho, e que está aqui na pilha dos livros. História do palestrante, professor de literatura, que se envolve com uma aluna, uma moça mais jovem, e entra nesse romance muito intricado, muito típico do Philip Roth, um homem já de muita idade, já no fim da vida, mas de muito prestígio, como sempre tendo uma história azelar, mas entre quatro paredes, cheio de segredos, bem típico o romance do Philip Roth, um personagem também muito marcante na obra do Philip Roth, o David Kepcher, enfim, vou pensar em fazer vídeo, está na minha lista, vamos ver. E vamos para as leituras do mês de julho, eu concluí logo no começo do mês de julho, a leitura de Ana Karenina, comecei lendo no livro, mas não levava ele na rua, que é muito pesado, desconfortável, baixei no Kindle, foi aí que eu comecei a ler mais rápido, já tinha começado em março esse livro, e não tinha terminado, excelente livro do Tolstói, vai ter vídeo, já prometi para vocês, fica ligado, um clássico, um verdadeiro clássico da literatura russa, literatura universal, e vai ter vídeo, fiquem atentos. Outro livro que eu li, literatura nacional, o Sérgio Rodrigues, é o Zagarota, a história da jovem comunista que o partido matou, o Partido Comunista, é um fato real, um romance histórico aqui, muito bem montado pela Sérgio Rodrigues, e espetacular também um livro, muito bom, é um daqueles livros para quem gosta de história, e quem gosta de um romance também, muito bem escrito, recomendo, vou fazer vídeo para o canal, fiquem atentos também. Eu li, esse é um pequeno manifesto, excelente também, adorei demais esse livro, é incrível, incrível como essa mulher tem um talento para escrever, a Shimamanda Nigozadish, escritora nigeriana, radicada nos Estados Unidos, para educar crianças feministas, eu estou indicando esse livro para todo mundo que vai ser papai, mamãe, mas eu acho, ela escreveu um livro, a sugestão de uma amiga, que estava grávida, e perguntou como é que ela faria para educar uma filha feminista, e olha, eu adorei demais, é um livrinho aqui que você lê numa sentadinha, muito bom mesmo, muito bom, eu tenho que ler mais coisas da Shimamanda, eu só li um livro dela, o No Seu Pescoço, já fiz vídeo para o canal também, e adorei esse livro, estou indicando para quem tem filhos aí, sempre falo desse livro, realmente, e ele é baratinho, ele tem que estar naquelas prateleiras ali de nove reais, ali nas livrarias, quando você vai para o caixa, ele está sempre pendurado por lá, procura, leva, você não vai se arrepender, eu confio nisso, confia no que eu estou lhe dizendo, você não vai se arrepender. E li também, no mês de julho, O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, era um livro que eu nunca tinha lido da Agatha Christie, tinha curiosidade de ler sobre ele, um clássico aí, do romance policial, um mistério, o detetive Poirot, o belgo, o bigodudo Poirot, o personagem muito famoso dela, esse livro foi adaptado para o cinema, teatro, televisão, enfim, a Agatha Christie é uma vendedora de livros, vende mais livros do que qualquer outra coisa, e eu fiz um vídeo também sobre ele, falando sobre a Agatha Christie, em breve vai sair aqui no canal, e vocês vão ver a minha opinião sobre essa escritora, nunca tinha lido nada dela, não descobri se eu gostei ou não, não vou dizer agora. E também li esse lançamento da Companhia das Letras, Quando Ela Era Boa, do Philip Roth, vai ter vídeo para o canal, já está gravado também, excelente livro, a primeira vez que o... esse livro é de 67 ou 64, não lembro exatamente a data, e conta a história da garota Lucy ali, meados dos anos 40, uma jovem adolescente entrando na fase adulta, é a primeira e única protagonista mulher do Philip Roth, e vai ter vídeo para o canal, gostei muito desse livro, fiquem atentos, esse livro está inédito no Brasil, nunca tinha sido lançado, e esse ano eu quis muito entrar dentro da literatura do Roth, inclusive quando ele morreu eu achei curioso que algumas pessoas foram no Instagram, conversar comigo, como se eu fosse um especialista do Philip Roth, eu não sou especialista do Philip Roth, é um escritor que eu gosto muito, até quem dera eu fosse um especialista na obra desse cara, mas não sou, sou apenas um leitor curioso da obra dele, e é cada vez mais tudo que eu leio relacionado a ele, vai me deixando mais curioso e mais atento. E tem também um livro infantil, lançado pela Exíntia Cossack Naif, Será o Benedito, do Mário de Andrade, ilustrações do Odilon Moraes, conta uma historinha curtíssima, 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 que eu comprei na promoção da Amazon, estava de R$ 9,00 esse livro, e aí o mestre chamou mais atenção por ser do Mário de Andrade, né? Eu nem sabia que ele era nesse formato dessa coleção, parece que é uma coleção de outros livros, do Lima Barreto e do Machado de Assis, lançados pela Cossack Naif, e é um historinho bem interessante, até triste, de certa forma, e é um sarcasmo interessante do Mário de Andrade, que ele faz um paralelo rápido, uma coisa bem superficial entre a grande cidade e a fazenda, E, para finalizar o mês de julho, minha última leitura concluída, foi o Voragem do Junishiro Tanizaki, foi o primeiro livro dele que eu li, autor super consagrado no Japão, literatura japonesa, acho que já falei para vocês em outra ocasião, eu conheço muito pouco, achei muito bom também, mais um livro enviado da TAG, foi do mês de junho, foi indicação da Eliane Brunson, não estou enganado, mas enfim, livro muito bom, não sei se eu vou fazer vídeo, mas procurem. Bom, foi isso, essas foram as leituras desses dois meses, a cada trimestre eu vou trazer esses vídeos, as leituras, então fica atento que agora é julho, agosto, setembro, final de setembro, vai ter as leituras de agosto e setembro, e lembrando do sorteio, corre lá para participar, eu vou fazer até o final de agosto, até o final desse mês, vai ficar ativo, que eu vou sortear no book haul de agosto, que eu não fiz em julho, vou fazer em agosto com as novidades do canal, que chegou, que eu recebi, que eu ganhei de presente, enfim, deixa o like nesse vídeo, comenta aí as leituras que vocês também fizeram nesses meses, é isso aí, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL